Membros da sociedade civil se unem contra a construção de um santuário no Morro do Alicrim. Complexo turístico de Veneza foi cenário de cerimônia de casamento comunitário. Família pede ajuda da população para tratamento da saúde de uma jovem estado vegetativo. Ex-prefeito Paulo Marinho agrediu a equipe da TV Sinal Verde durante reportagem sobre denúncia do uso de máquina da prefeitura em um terreno particular de propriedade dele. A PAI anunciou o encerramento do atendimento na área de saúde por pauta de repasse de verbas e manifestantes foram à prefeitura pedir a volta dos serviços da entidade. Servidores do centro de zoonoses foram beneficiados com a realização de exames de caráter preventivo. O Cefa-Coc realizou semana pedagógica para o segundo semestre letivo do ano. Senai anunciou inscrições para novos cursos de qualificação profissional. Nova diretoria da GLEPS foi apresentada durante reunião da entidade. Diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão vistoriou funcionários das delegacias na cidade. Veículo tombou em uma ribanceira na zona rural e deixou um motorista ferido e um carona morto. Polícia prendeu o homem suspeito de furtar em uma residência no bairro Luísa Queiroz. Jovem com várias passagens pela polícia foi assassinado a tiros no bairro Tamarineiro. Dupla foi presa após realizar assalto no residencial Eugênio Coutinho. Procon fez vistoria em alguns postos de combustíveis da cidade. Subsessão da OAB promoveu audiência pública para discutir atendimento nas agências bancárias em Caxias. Governo do Estado implanta internet grátis no bairro Ponte. Moradores do bairro Zina Velha alertam ao perigo de uma ponte danificada. Cari sofreu acidente durante a execução da limpeza pública em ruas da cidade. Lixão continua sendo alvo de queixas de moradores do residencial Eugênio Coutinho. Representantes do Procon Maranhão e dos logísticos de Caxias discutiram sobre direitos dos consumidores. Populares acharam desnecessária a derrubada de árvores centenárias para a reforma na Praça da Chapada. Exposição de motos marcou em Caxias o transcurso do dia do motociclista. Exposição de motos marcou em Caxias o transcurso do motociclista.